O incêndio deste veículo aconteceu aqui na Avenida do Zingás, quase com a esquina da Rua das Angirobas, envolvendo esse saveiro. Como podemos observar, o Corpo de Bombeiros está fazendo o rescaldo do veículo, praticamente todo ele foi danificado pelo fogo. Felizmente, ninguém ficou ferido e agora só resta o serviço do Corpo de Bombeiros para tentar apagar as chamas. Segundo relatos, o motorista trafegava na Avenida, quando notou uma fumaça no motor do veículo. Ele imediatamente parou e tentou abrir o capu que estava preso, através de uma gambiarra com arame. Sem êxito, as chamas ganharam força. O Corpo de Bombeiros chegou em torno de 10 minutos depois e controlou o fogo. O veículo que pegou fogo se trata dessa saveira de cor verde, com placas de Lucas do Rio Verde, HRF 7582. Na verdade, estou dirigindo ele, ele é da firma, né? Como que aconteceu? Como que foi o início? Eu virei aqui, descendo da embaúba, virei e já senti a fumaça ali. Eu peguei, encostei, fui olhar e já estava em chama. Possivelmente uma pane elétrica. É, pode ser pane elétrica. Com certeza foi pane elétrica. O senhor se feriu? Eu vi a fumaça, eu fui tentar abrir o capu para mim. O menino até parou lá para pegar o extintor para ajudar, mas já estava em chama. Ele falou, não, não mexe, não mexe, deixa quieto. Então foi rapidamente, pegou fogo? Foi rápido, porque já estava em chama, né? Não sei se foi um pane elétrico, deve ser, porque não tem outra explicação. Agora só fica o prejuízo material. É, agora só esperar para ver o que vai dar, né? Porque ali não recupera mais nada, ali já perdeu tudo. A gente recebeu a solicitação Viu 93, né? Que um veículo estava tomado pelas chamas na Avenida dos Engas. Fizemos deslocamento rapidamente, identificamos os veículos já de longe, né? Mas as chamas já estavam bastante avançadas já e comprometeu toda a parte frontal do veículo. O motorista, assim que percebeu que tinha algo errado com o veículo, ele desaproximou aí, temendo explosões. Ele fez o certo? Exatamente, os veículos possuem um tanque de combustível, né? A explosão é um pouco difícil até, mas pode aumentar muito grande a quantidade de chamas e provocar lesões nas pessoas. As chamas tomaram conta rápido do veículo, né, certo? Exatamente, às vezes o veículo está em uso, o motor está quente, às vezes uma mangueira de combustível se rompe e a propagação das chamas é muito rápida. O veículo é de propriedade de uma construtora. Felizmente, ninguém ficou ferido e restou apenas os danos materiais. As imagens são de Francisco Herbert, Francia Oliveira para o Sinop agora.